Os supermercados de Porto Alegre estão com muitas prateleiras vazias, ovos, leite, frutas. Esse material está sendo muito disputado, esses produtos, água mineral, eles estão fazendo já um racionamento. E com o aeroporto fechado e o bloqueio das estradas, os moradores precisam procurar em vários mercados os itens básicos. A gente vai mostrar na reportagem para você, vamos ver. Nos supermercados, os moradores têm pressa. A maior parte das prateleiras está vazia. Ovos, leite e frutas são disputados. A água mineral é o produto mais procurado. Mesmo a gente tendo alguma coisa, isso tem que manter porque tu não sabe quanto tempo que vai dar, né? A Associação Gaúcha de Supermercados afirma que não há risco de completo desabastecimento de alimentos. Mas reconhece a dificuldade de reposição de itens perecíveis por causa de problemas de logística. A central de abastecimento do Rio Grande do Sul, a CEASA, voltou a funcionar em uma estrutura montada em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. Este é um trecho estratégico para a logística de Porto Alegre, que liga o principal acesso da cidade até o centro da capital. Aqui começou a ser construído um corredor humanitário para a passagem de veículos e caminhões com comida, água, remédios e outros itens essenciais. A previsão é que a obra esteja concluída até sábado. Com casas e prédios esvaziados por causa da inundação, o policiamento precisou ser reforçado em Porto Alegre. Policiais circulam de barco pelo centro histórico para evitar saques e arrombamentos. E você que está fora do Rio Grande do Sul, não se apavore correr para o supermercado. A Fabiola falou assim, ai meu Deus, falaram do arroz, vai acabar o arroz. Porque as pessoas estão falando isso, as pessoas correm para comprar o arroz. Eu lembro que uma pessoa da minha casa saiu correndo na época da pandemia para comprar papel higiênico. Tem papel higiênico até hoje em casa. Uma loucura que as pessoas saíram para comprar. Então cuidado com essas coisas. Quem está fora do Rio Grande do Sul, esse é um problema local, problema que obviamente atinge todo o Brasil. Porque nós estamos sofrendo, estamos entristecidos, estamos solidários. Mas esse é um problema que o Rio Grande do Sul está vivendo. As águas continuam elevadas. Eles vão sofrer um impacto econômico, um impacto na produção de produtos. Ah, porque eles são os maiores produtores de arroz do Brasil. Sim, mas agora eles vão resolver a questão de salvar pessoas, acomodar as vítimas, ajudar todo mundo. Depois eles vão para um trabalho de reconstrução. O problema é que tem muita gente que começa a divulgar, agora não, vai faltar isso, vai faltar aquilo. Muita calma nessa hora. Exatamente, Gontívio. Diferente da pandemia, que foi uma coisa global, nós temos uma coisa local agora. É claro que é um estado inteiro que está afetado com essas enchentes. Boa parte dos municípios foram afetados. Mas à medida que o tempo vai passando, a estrutura também vai se organizando e acho que não vai faltar nada para esse povo. Vai chegar arroz, vai chegar mantimento, vão chegar as doações. Ou seja, não é hora de pânico nessa questão de abastecimento. E olha, atenção para essa informação que chega agora. Segundo a Secretaria de Justiça do Rio Grande do Sul, desde o início das enchentes, 41 pessoas foram presas em flagrante por participação em saques no Estado. Quer uma outra informação? As pessoas que estão sendo presas por crimes cometidos nas enchentes estão em celas separadas, isoladas. Não podem ficar com os outros presos. Porque os outros presos querem fazer justiça com as próprias mãos contra essas pessoas, porque estão cometendo crime nesse momento, desrespeitando a dor do povo gaúcho. Olha que interessante, tem uma certa ética dentro da prisão. Da própria prisão. Olha que loucura, porque o preso está lá. Fala, amigão, você está chegando aqui porque você estava roubando a casa das pessoas, você estava machucando as pessoas que já estão machucadas. Vem cá. Aí tiveram que isolar esses presos. Isso acontece, sabe, Bigotino, quando um criminoso faz um atentado contra a mãe. A mãe no sistema prisional é muito respeitada, sabe? Quase que idolatrada as mães, né? Então, quando o cara faz alguma coisa contra a mãe, chega lá, ele está numa situação muito delicada. Ele tem que ficar no seguro o tempo todo, porque não pode se misturar com os outros presos. Ou até mesmo, não sei se ainda tem essa questão do estuprador, né? Estupro também. Também fica numa área isolada porque os presos não aceitam.